Santa Maria, agora, apoio cultural. Unimed Santa Maria, Unimed Cards, voltou ainda melhor. Sim, Sistema Integrado Municipal, trabalhando sempre pela qualidade do transporte público. Sim, Sistema Integrado Municipal. Você que nos assiste pelo canal 19 da NET, bem-vindos. Pode também acompanhar pelo site santamaria.tv.br. Pode encaminhar sugestões de pauta através do e-mail tvsm.santamaria.tv.br. Interagir pelo telefone 3213-7213. Nas redes sociais facebook.com.br tvsantamaria, no twitter arroba tvsantamaria19, no whatsapp 999671505. O telejornal Santa Maria agora tem o apoio cultural da Unimed Santa Maria Novo, Unimed Cards, voltou ainda melhor. E Sistema Integrado Municipal, trabalhando pela qualidade e modernidade do transporte público. Temos aqui dois jovens, produtores culturais, estudantes da comunicação social da Universidade Federal de Santa Maria. O Ítalo de Paula, tudo bem, Ítalo? Tudo bem. Aí, rapaz. E a Júlia. Tudo bom. Oi, Júlia. Júlia Golatz, vem cá. Vamos começar falando aí sobre o que é, até pela derivação do nome, né? Projeto Awá. Diga aí, Júlia. Tudo bem? Tudo certo. Bom, então o Projeto Awá, ele surgiu, o nome, né? Ele surgiu da ideia da nossa orientadora, a professora Cristina, que ela descobriu essa palavra que é de origem tupi-guarani, que significa homem, mulher, gente de qualquer tipo. Cristina Marques Gomes. Isso. Orientadora do projeto. Isso, ela é professora da comunicação, a gente conheceu ela em 2016. E aí surgiu esse nome porque a gente queria abordar no projeto qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de público. Aí a gente achou que era bem, como é que eu vou dizer assim, cabia para o projeto trazer esse nome, sabe, Awá. Aí ficou Awá. Conveniente para o projeto inicial, para a estruturação das ideias. E aí, como é que surge o livro? Onde está a nossa bola? Legal aqui, né? Ele está colorido a capa, mas criativamente ele é todo em preto e branco, o que permite a criança interagir com a publicação de vocês, né? A criança leitora interagir com a publicação de vocês. E o mote do conteúdo também é muito interessante, né? Uma casa mal assombrada, na qual estão os nossos veículos de comunicação, tidos como antigamente abandonados, órfãos, quase que como fantasmas, hein? Exatamente. Quase que como fantasmas, o rádio, o velho rádio que já foi morto várias vezes. Quando surgiu a TV colorida, você dizia que com a TV preto e branco, já no começo você dizia que o rádio morreria nunca mais, né? Vocês falam aqui também do jornal impresso e também da TV preto e branco. Por favor, dá para falar sobre a ideia de escrever um livro com essa temática aí tão profunda? Então, o livro surgiu na realidade de todas as oficinas que a gente aplicou lá no Lar de Míriam e Celita aqui em Santa Maria. Sim. E aí a proposta das oficinas era explicar a história da comunicação. Então, depois de toda a confecção das oficinas, a gente pensou em fazer um produto final que é juntar-se todas as nossas experiências lá no Lar de Míriam e aí surgiu o livro. Porque a gente falou, olha, era um momento excelente para colocar todo o aprendizado de forma lúdica e didática para as crianças. E aí, então, a gente juntou as habilidades da escrita e do desenho para fazer esse livro aí. E aí a ideia era a gente devolver o livro depois para as crianças do Lar mesmo. A gente fez todo inspirado nelas. Tanto que essa temática do terror, da Casa Mal Assombrada, foi porque eles gostam muito de filme de terror. Exatamente. E aí a gente pensou na hora de a gente bolar o livro, que poderia ser uma temática interessante que poderia chamar a atenção deles, né? Aí a gente fez na Casa Mal Assombrada, com itens velhos e tal. Interessante como as crianças têm esse vias lúdico pelo lado do terror, né? Tem uma série aí que... elas fazem coleção daquelas revistas ali, né? Draculaura, entre outras aí. Da Monster High, né? Monster High. Olha o nome, é Monster High. Inclusive elas adoravam, né? Ah, elas gostavam muito. Pois é, isso que eu acho interessante, né? Ela tem cicatriz, é verde, a outra é filha de uma egípcia mumificada, essas coisas todas assim. E não é uma coisa de introjetar medo, né? É uma questão de imaginário que faz funcionar com essa expectativa de... tensionamento, talvez, né? É, e foi isso que a gente tentou trazer. A nossa ideia não era causar medo, né? De nada do tipo, mas ela era trazer meio que essa temática do cenário por trás. É que ela pega bastante o mistério, e o mistério para criança é interessante, até o desenho do Scooby-Doo, né? Sim, isso. As pessoas resolvem o mistério. Outro bom exemplo, exatamente. Exato. E aí a gente aproveitou tudo isso daí, e a nossa vivência lá, é claro, no lugar de Miriam. E... Bah! Foi um momento excelente para o... Eu não fui até o final do livro também, não vou pedir que vocês contem aqui, né? Claro, vamos dar spoiler. Mas essa abordagem também, por exemplo, o rádio. O rádio hoje... A rádio em si, o projeto de... O projeto não, o sistema, o funcionamento, ele continua forte, né? Talvez ele tenha que se rever a parte comercial de como fazer funcionar de forma eficiente. Mas ele se renovou a partir dessa evolução das redes sociais. Hoje a internet coloca o rádio dentro do aparelho celular, né? Exato. Em tempo real, como se diz. Mas vocês colocam, personificam aquele equipamento. O equipamento realmente deixou de existir, né? Sim, aquele rádio de madeira. Aquele rádio, isso aí. Esse lance está correto. Está muito bom ali para a criança pensar esse trabalho... Porque ela vai enxergar aquele rádio lá na casa do avô, na casa do pai, né? A parte interessante do projeto, nesse sentido, foi quando a gente mostrou o rádio para as crianças. Porque elas não tinham nenhum contato com esse tipo de equipamento, assim, alguma coisa mais física e tudo mais. Então, quando chegou o momento de fazer o design dos personagens, ficou interessante de colocar essa parte mais antiga. Sim. E também trazer uma característica, por exemplo, na personagem que é o jornal, é a Jo. Então ela gosta muito de falar, ela é muito falante, porque ela é o jornal. Ela gosta de falar. Aí do rádio é uma voz mais radialista, ele é um pouco mais sério, um pouco mais ranzinho, porque ele já é um personagem mais velho, digamos assim. A gente tentou adaptar essas características mais humanas para os personagens que são os meios de comunicação. E se você for levar até, tirando do ambiente das crianças, levar para uma sala de aula do jornalismo, você tem aí uma ótima reflexão sobre isso, sobre essa mudança significativa que o rádio introjetou, que é retirou a plasticidade da voz. O radialista, para trabalhar em rádio, antigamente, como vocês estão colocando aqui, naquele rádio que está ali aposentado, lá no canto, ele precisava ter uma voz clássica. Está no mar, a rádio UFSM, a sua rádio. Se não tivesse isso, não conseguiria, não poderia nem postular trabalhar em rádio. E agora, hoje, vocês já sabem que o que se quer é a dinâmica da comunicação, da informação, de pessoas que sejam meios, como é a mídia, né? Meios de informação. Então, isso é muito interessante. O rádio se renovou a Globo, o sistema Globo de Rádio foi a primeira a fazer essa revolução, retirou do ar todos os seus grandes locutores padrões. Isso é muito interessante. E jornal, então, que vocês colocam muito bem aqui, isso aí dá uma tremenda reflexão. O jornal impresso está ou não está acabando? É. Isso aí é com as crianças, é lá para dentro da sala de aula, lá da universidade, né? Eu lembro que a gente sempre queria trazer essa parte do antigo e do novo. Aí, as oficinas, a gente fez sete oficinas com as turmas da manhã e da tarde do projeto Azema, lá do lado de Miriam. E aí, nessas oficinas, a gente trazia, ah, vocês sabem o que é isso? É a foto de um celular antigo, muito antigo, daqueles tijolão, sabe? Certo. Aí, depois, televisão. Que já era uma novidade, né? Sim. E também, filmes preto e branco, depois a parte dos efeitos especiais, tudo na parte da comunicação. Então, a gente fez sete oficinas embarcando esses meios, assim. Aí, sempre com uma atividade lúdica. No dia do telefone, a gente fez telefone sem fio. A gente pegou um copo descartável e um barbante, aí fez, sabe? Tipo, esticar o fio e ficar conversando à distância. No cinema, a gente fez uma bem interessante. A gente mostrou aquele primeiro filme. Aqui, tal, do cinema, é? No cinema, não trabalhamos nesse caso. Ele estaria dentro da televisão, né? É, dentro da televisão. Eu fui até onde é que foi, até TV preto e branco. Tem mais ainda depois ou não? Aí, depois tem o computador. Ah, o computador. Isso. Aí, quando a gente mostrou o filme para eles, era o filme de um trem vindo em direção à tela. E aí, na época em que ele foi produzido, isso daí foi uma baita inovação. E aí, as pessoas chegaram até a sair da sala de cinema, porque ficaram com medo do trem chegar. E aí, quando a gente mostrou para as crianças, elas pegaram e falaram assim, nossa, mas é só isso? É só isso. Não tinha som, não tinha nada. É só isso. Então, a gente ia mostrando um pouquinho da evolução. Aí, depois disso daí, veio o cinema com o som e imagem, que era a música clássica, né? Que tocava junto. Aí, depois veio o som da voz. Os grandes musicais. Os grandes musicais. Aqueles Aventuras de Pi, ou os outros filmes, que era só um bicho de pelúcia e um fundo verde, também, essas coisas assim. E aí, do cinema surgiu uma oficina que a gente fez com eles, que era produzir o próprio filme de terror. Aí, a gente fez com as duas turmas um filme de terror para cada. Assim, a gente montou o roteiro tudo junto, filmou ali de manhã e de tarde e fez. Eles adoraram, depois que a gente mostrou. Se abarra, né? Se abarra. Se abarra com todos esses elementos subjetivos que compõem a imagem, o visual. O visual, a produção, isso cria um fundo ali, cria um mundo de possibilidades fantásticas. E, antes do cinema, de comentar sobre o cinema, porque o cinema hoje tem um óculos 3D ou sem óculos, né? Que hoje é o show, né? Faz valer toda a diferença, porque hoje nem está tanto mais no conteúdo, mas no efeito visual, né? A gente sai, basta ver esse filme de três horas de duração aí, lançado simultaneamente no mundo todo, aí você sai cansado. Você sai, tudo isso, né? Exatamente. É muita emoção. Muita emoção, isso. Exato. Hoje o cinema é uma experiência, né? Você está lá na sala, você vê o personagem, som para lá e para cá, o 3D. O movimento mil por hora, né? Exatamente. Mas aí a gente, infelizmente, não abordou o cinema, porque a gente pegou os meios de comunicação mesmo. Claro. O jornal, o rádio... Mas o jornal é ótimo de abordar. A TV e o computador. Nós estamos aqui na sede de um jornal, né? E você vê o quanto vem ser renovantes os elementos do jornal. Do impresso estar inserido nesse cotidiano de também as pessoas consumirem informação. A síntese do jornal, bem que você colocou ali. Eu já fui o mais importante, que ela diz, né? A Jô, né? Isso. A Jô é o jornal. Eu já fui o mais importante da fonte que todo mundo buscava para saber, né? Talvez só tenha, só mude, só bem a mudar o meio, a mídia que acessar, seja pela rede, seja pela internet, né? Isso. Mas aí vai continuar tendo a forma de licença. O que ele vai colocar no dia seguinte? Qual é a notícia que vai ter que ser para o dia seguinte? Vocês que são os redatores do futuro, vão ter que... Hoje a notícia para o jornal eletrônico é essa e a mesma notícia tem que ter um outro corpo amanhã, um outro, né? Outro formato, né? Outro corpo. Que bom! Viu como deu para conversar além das crianças no tema de vocês? Claro! E essa questão também do acesso à informação, do direito à informação. A gente tentou trabalhar essa questão da cidadania, tanto que o nome dos personagens é Cida e Dani. Que se juntar fica cidadania. Ah, não tinha juntado. É, foi um trocadinho que a gente tentou fazer. Não tinha juntado, mas tinha me chamado a atenção pelo apelido, né? Cida e Dani, que dificilmente vão chamar parecida, né? E Daniel, né? É, até eu acho que no livro a gente sempre trata primeiro a Cida e depois o Dani. É, aí sempre é para fazer esse jogo lá. Pois irmão Cida e Dani. Cida e Dani. Eles são irmãos adotivos também para fazer essa alusão ao pessoal lá do lado de Miriam, que tem essa realidade também. São adotivos, muito bem. E a questão da, como eu estava falando, do acesso à informação, que a gente também trabalha, a gente tentou trabalhar a partir da comunicação, que é da gente trazer o nosso conhecimento da comunicação para eles, na forma mais lúdica de troca de experiência. E também da comunicação e cidadania do acesso à informação, né? Do direito que as crianças também têm de saber sobre os meios de comunicação em si e tentar fazer essa visão crítica, que é as reflexões que já eram depois, né? Como o senhor tinha falado. Como nós estamos fazendo aqui. Perfeito. Muito bom. Isso é muito importante. Eu sempre provoco isso assim da... Eu acho que essa é a... Isso é... Alimentar-se do que foi produzido, né? Ter essa análise crítica, reflexiva. Como, por exemplo, já no começo eu vejo bastante espaço em branco. Eu tenho uma pequena de 5 anos e isso aqui é prato cheio para ela, né? Exato. Dá o lápis para ela e tá, né? E é interessante esses espaços em branco porque a criança pode aproveitar, sei lá, criar alguma coisa a respeito da história ou uma coisa da cabeça dela. Então fica bem livre. Exatamente. Perfeito. Muito bom. Muito bom. O que vocês vão fazer agora com isso? Que vão continuar distribuindo? Como é que é a ideia do projeto? A gente teve uma tiragem pelo FIEX, que é a do financiamento de extensão da universidade. Sim. Na sua reitoria. E aí a gente conseguiu fazer uma tiragem. A gente ainda tem alguns livros físicos, mas a gente tá dando prioridade para as pessoas verem o livro digital. Aí elas podem solicitar no nosso e-mail, que é projetoauaufsm.com e aí a gente envia o link para elas, que é mais fácil. É a forma mais fácil que a gente encontrou agora no meio digital. Manda para vocês facosufsm, é isso? Para o projetoauaufsm.com.com. Projetoauaufsm.com.com. Isso. Arroba? Gmail.com. Gmail.com. Muito bom. Ítalo de Paula, queres acrescentar mais alguma coisa? Por favor, fique à vontade. Eu só queria acrescentar aqui a ideia, na realidade, do livro de ser toda, para ser colorido. Sim. A colorir, né? É, para colorir. Isso. Para a criança passar um pouquinho mais tempo com a história. E aí ela passando mais tempo com a história, de repente ela consegue reter mais todas as informações, todos os ensinamentos que a história propõe. Sabe que, eu vi de uma fonoaudióloga exatamente isso, para a melhoria da fala da criança. Conte uma história para ela e peça para ela repetir o que ela mais achou interessante da história. E disso você extrai quais as palavras que ela não está pronunciando corretamente e trabalhe com ela esse subjetivo, porque ela vai vincular a história com a palavra correta. E olha, foi o show de bolas que você está dizendo. Que legal. Legal mesmo, muito bom. E eu fiquei curioso também o formato da letra aqui, tipo, manual, artesanal ou não? Não, é uma fonte que a gente utilizou. A fonte, é? A letra, então eles sugeriram que a letra fosse um pouquinho mais desenhada, para parecer um pouquinho mais infantil e agregar para o... Não, ficou legal, ficou muito legal. Tão que eu achei que fosse artesanal até. Ela parece manuscrito, sim. E o desenho? Aí, então essa outra parte. O desenho, ele foi ilustrado por mim. Não brinca, tu que é o cara do desenho? Pô, parabéns, rapaz. Pois é. Desde quando tu desenha? Desde... Ah, o desenho? Desde muito tempo. Desde pequenininha mesmo. Não consigo traçar a minha idade quando eu comecei, mas eu sempre rabusquei. E curso, assim, eu fazia alguns cursos livres em Jundiaí, em São Paulo, que eu sou de lá. Deve para estudar aqui? Exato, comunicação. E aí, sempre fui desenhando. Então, na realidade, para mim, foi o fato de estar praticando me fez evoluir um pouquinho no desenho. Muito bom, né? E aí, para a gente foi bem... Como é que eu vou dizer assim? Conveniente o Itam saber desenhar, porque aí o livro podia ser um dos nossos produtos nas oficinas, que a gente estava procurando algo que a gente pudesse fazer, né? E aí, casou muito. Você é o cara, hein? Muito bem mesmo. Obrigado. Muito diferenciado do trabalho, muito bom mesmo. Esse é seu, na realidade. Hã? É esse seu. A Maria Cecília agradece. A Maria Cecília vai desenhar, vai pintar, vai pintar. Olha, que bom, gente. Muito bom mesmo. Fiquei aqui imaginando uma série de coisas, enquanto, por exemplo, vou tentar resumir numa assim, assim, vocês não estão fazendo balbúrdia lá. Então, a gente realmente está em contato com a comunidade e fazendo alguma coisa efetiva. Isso aí. Esses são os nossos jovens estudantes de uma universidade que produz. Aqui está a produção, né? E vem por essa articulação. Sabe que, eu estava tentando lembrar, quando a gente vê um escritor com tamanha efetividade assim, um desenhista, né? É desenhista que a gente diz? Ilustrador, ilustrador, né? Com tamanha efetividade assim. A gente, muitas vezes, se vê tentado dizer assim, ah, ele tem talento, ele nasceu com isso. A gente não pode se enganar com isso. Tem um livro ótimo, Mindsets, que ela trabalha exatamente essa questão da mente criativa, a mente em crescimento e a mente que se conforta com o tem talento, não precisa de esforço. São pessoas com esse dom que precisam aperfeiçoá-lo cada vez mais para se tornarem ainda melhores. É, e ele está fazendo isso na publicidade, já. Aê! Já, grega uma coisa ou outra. Claro. Futuro brilhante pela frente. Vou apertar a mão mais uma vez para dizer. Você que não me deu a palavra para dizer alguma coisa para acrescentar, Júlia Goulart. Eu acho que só falar da questão de que a gente conseguiu levar para eles os livros, a gente fez o lançamento, eles conseguiram um transporte para ir até o stand da UFSM no dia 30 de abril e a gente apresentou para eles. Eles pintaram, foi muito divertido, a gente fez a sessão de autógrafos, foi muito legal. E a gente também agradece a universidade por ter dado esse espaço para a gente e a vocês também por ter dado esse espaço para a gente poder apresentar nosso trabalho, porque sem a universidade não seria possível a gente fazer. Nós ficamos muito felizes de ter vocês aqui na nossa produção de conteúdo, está bem? E é claro, a professora também, Cristina, que realizou todo o projeto. Ela foi o início, certo? Que estaria aqui conosco também, né? Ela estava programada dela ter vindo aqui também, né? Mas infelizmente a gente não pôde comparecer, mas ela foi assim, o projeto nasceu dela e a gente só se agregou depois e aí seguiu. Exato. Professora, um abraço, ela vai estar nos assistindo depois. Então, Júlia, prazer. Prazer também. Parabéns para vocês, está bem? Muito obrigada. Telejornal Santa Maria agora conversou com o Ítalo de Paula e a Júlia Goulart. Até o nosso próximo encontro. Santa Maria agora apoiou. Sistema Integrado Municipal, trabalhando sempre pela qualidade do transporte público.